Bora pra mais uma sessão de cinema com a gente, dessa vez assistir Megan. Já chegamos na nossa rotininha pegando comida, né? E esse era o Edgar muito feliz com suas comidinhas, porque ele tava morrendo de fome. Eu fui pegar o meu balde de pipoca, que não consigo assistir filme sem estar comendo pipoca, gente. Preciso. E dessa vez a gente comprou o ingresso online pelo aplicativo do cinema, só que não deu certo, gente. Ficamos lá na fila pra entrar, depois a gente teve que sair e encarar a fila do caixa. Normal, sabe? Não funcionou dessa vez e o Edgar tava super irritado. Esse é ele voltando já com o ingresso normal e entramos pro filme já praticamente atrasados. Mas o filme é muito bom. Essa boneca é icônica, gente. Sério, a gente deu muita risada, mas também é meio assustador. E essa era a minha cara pós-filme.